E aí pessoal das redes sociais, pra quem não assistiu o programa Viver Bem de hoje, o assunto foi muito importante. Doutor Nelson vai fazer um breve resumo aí pra vocês ficarem por dentro. Pois é pessoal, e a dica do Viver Bem de hoje é o seguinte, foi dor testicular aguda. Fiquem atentos, mamães e adolescentes, principalmente adultos jovens, dor aguda no testículo pode ser a torção testicular. Torção testicular, se você não tratar nas primeiras horas de evolução, pode risco de perder o órgão. E o principal exame é feito através da ultrassonografia com Doppler. Fez a ultrassonografia com Doppler, não tem fluxo vascular, ou seja, o órgão não tá recebendo suprimento sanguíneo, é torção testicular. E tem que ser tratado cirurgicamente logo de preferência nas primeiras 6 horas, não vai perder teu testigo. Fique atento.